Fala aí rapaziada! Tranquilidade, mano! É, tá ligado? Mais um videozinho aqui do canal Mas hoje um videozinho bem diferente aqui pro canal Isso também é f***, cara! Minha voz está gripado Então desculpem aí minha voz de boesta, mano, mas... Como que vamos, mano? Comprei aqui uma Airsoftzinha, tá ligado? Uma Taurus PT92 Uma réplica aí bem viril da original, né, cara? E... Cara, gostei muito dessa pistola Porque ela é bem padrão mesmo E faz jus ao seu preço, né, meu camarada? Então vamos fazer aqui um unboxing, um box mais ou menos, né, cara? Porque eu já abri no teste, já vi tudo pelo aqui Então, mano, ó, ela vem nessa caixinha aqui Escrita do PT Taurus, ó Você pode ver aí, tal Qualidade garantida É da Cyber Gun A própria Estela Então vem aqui o manualzinho da pistola, tal, pá, não sei o que lá Só que aí pra vocês lerem, né, mano? Não sei pra porrinha, porque você... É bem easy de mexer, tá ligado? Vem aqui umas BBs, que é o nome da munição dela, né, BBs De 6mm, 0.20g, vocês podem ver aqui, ó E essa aqui é a mais pesada de todas pra pistola, né, cara? É branquinho aqui, ó Show de bola Muito boa, tá ligado? E veio aqui a Airsoft em si, né, meu camarada? Óbvio, é bem pesada, tá ligado? O peso dela eu achei muito bom também, muito parecido com uma... Eu acho que é parecido com a real Porque eu nunca peguei uma pistola real na vida Mano Aqui ela tá no modo Safe Ó, ela não atira Tá ligado? Tem aqui a travinha desse lado de cá, ó Que ela está no modo de Fire, né? Que é tiro, então aí você consegue efetuar os disparos E aqui... não, tá ligado? Tem aqui também sai o Magazine O Magazine tem um botãozinho aqui, ó Você aperta o botãozinho aqui do lado E o Magazine sai O Magazine é bem pesado também Acho que ele é de metal por dentro E um plástico ABS por fora Essa pistola aqui é toda em ABS Quase toda em ABS Sendo que o slide dela é em... Metal Ferroiro também lá dentro também, vocês podem ver, é em metal E ela é uma pistola Spring, galera Que que é uma pistola Spring? É uma pistola de mola Porque ela não é a gás nem é elétrica, ela é de mola Então, toda vez que você for Efetuar um disparo Você vai ter que puxar O... O gatilho dela pra cima O slide, né, cara? Puxar o slide pra trás pra ela poder armar E aí você poder efetuar um disparo com ela Fazendo esse barulho aqui Mano, ela é muito forte Ela pega aqui pra vocês, ó Ela vai até... 328 FPS Sai a 100 metros por segundo A bolinha de 0.12 gramas Sai a 100 metros por segundo Sendo que a 0.20 vai sair mais pesada Ela tem 0.6 J de força Que eu não sei o que que é, né, cara? Porque eu não sei boa na matemática aí Mas, mano... Chega do lado aqui Gostei demais dessa pistola Comprei lá no Mundo da Carabina Que veio também com essa... Com essa bolsa aqui personalizada pra mim Pra poder transportar a pistola em si, né, cara? Tá bem aponchoadinha aqui Até marcado com o magazine que tava guardado aqui Muito foda Vem aqui, ó... Um bolsinho pra você colocar de BBs ou alguma coisa também Não acompanha o coldre O que que é coldre, galera? Coldre é aquela parada que você põe na... Na perna pra poder colocar arma Depois que você sacar ela na hora, tá ligado? O que que funciona nela? Isso funciona... Ó... Essa paradinha aqui Tem um botãozinho aqui Você puxa ele pra baixo Pra você tirar a parte de cima aqui Pra poder limpar a pistola Aqui a trava de segurança funciona E o slide funciona Eu não aconselho que vocês ficarem fazendo isso Se vocês adquirirem uma A ficar atirando nela sem bolinha A defesa do disparo sem bolinha Porque isso pode estragar aí a sua pistola Tô fazendo aqui pra só mostrar pra vocês em vídeo Então vou colocar uma bolinha pra vocês aqui, ó... Tirei o magazine Vou colocar umas bolinhas aqui Pra vocês verem como é que é Eu também comprei 2.000 BBs Que é pra gente poder dar um citerinho aí, tá ligado? Aqui foi bem barato Foi R$11,00 com 2.000 BBs Então, muito baratas as bolinhas E também comprei um óculos aqui específico Pra gente poder tá, né... Tentando os disparos aí Sem prejudicar a visão, né, meu caro? Porque isso aqui se pegar no olho, meu camarada É foda você ficar cego na hora, meu camarada Então, muito cuidado aí Se vocês podem comprar Primeiro que tem que ser maior de 18 anos Se vocês podem comprar uma era soft Porque... É... Não pode, né, cara É uma arma Uma arma de brinquedo, mas é uma arma Vou tirar aqui 3 bolinhas pra vocês verem Como é que faz pra colocar Rapidamente Eu comprei, lembrando, galera Comprei no Mundo da Carabina Tá escrito aqui, ó Mundodacarabina.com.br Posso deixar o link pra vocês na descrição Eu paguei muito barato Porque eu peguei uma promoção Só pra você colocar BB Você puxa aqui pra baixo Uma bolinha Coloca a bolinha em cima aqui E aperta-se do botãozinho aqui em cima A bolinha desce Em vez de perder uma bolinha Que ela caiu no chão, cara Tudo da puta Não entende O que é que eu quero aqui Você vai Coloca a BB E aperta o botão E ela desce Cabem 2 BBs aqui Eu vou estar colocando 3 pra vocês verem Ó Coloca a BB aqui na ponta Aperta o botão Ela desce Depois você solta a molinha E tá show de pelhota Eu vou poder efetuar os disparos aí Agora eu vou colocar aqui na pistola Ó A pistola tá assim Encaixou Já era Show de pelhota E nunca puxa o divide Com isso aqui travado Você pode quebrar uma bolinha Dentro do seu Airsoft E você se foder Bonito, meu camarada Então ó Aqui tá com a munição aqui Você vai Aqui tá pronto pra disparo, tá ligado? Eu vou dar uma pausa no vídeo E vou colocar um alvo que também comprei Que ele junto ao alvozinho Vou colocar ele na frente Ou aqui mesmo Pra vocês verem Como é que é O disparo dela Galera Então galera Lembrando que Airsoft é um esporte aí Que tá crescendo muito no Brasil Até meu camarada tem Tô vendo muita gente aí Que tá querendo aderir ao Airsoft E eu sou um desses camaradas aí Que tão querendo Entrar nesse esporte aí Porque é muito realístico Esse aqui é o alvozinho que eu comprei também Esse aqui é papel E ela tem a rede aqui pra recolher as bolinhas Pra você não perder as bolinhas Então Eu vou efetuar um disparo aqui Inicial Pra vocês verem como é que é Olha lá Vocês podem tá colocando o alvo aqui Numa distração Isso aqui é só um teste né meu camarada Se vocês verem como é que é mesmo E você vai tá mirando Vou colocar aqui mais perto pra vocês Vou colocar aqui mais perto pra vocês Olha só um minho Ó Você tá aí ó Você vai tá mirando Tá vendo a pontinha branca na arma ali? Aquilo ali é a sua For que mira meu camarada Ali que é onde você mirar Você vai tá vendo aí A bolinha onde é que vai Então Já tá ligado Que eu vou fazer pra vocês Você vai mirar Para o Paranauê Né? O seu alvo E efetuar aí O disparo Show de bola Não fiz a mira mesmo Mira real Mas Eu consegui acertar aqui ó Como vocês vão poder ver No fucking 8 meu camarada Senta mirando E a bolinha tá presa aqui dentro Se não sei aonde Mas ela tá presa aqui dentro Aqui A bolinha tá presa aqui dentro Então você acaba Não perdendo nada Quando você ativa nesse alvo aí Então ó Tirei Não vai ser mais nada Eu tenho que Engatilhar de novo E efetuar mais um disparo Aonde eu quiser Acertei no 8 de novo Ó Puxou Baixou E efetua Mais um disparo Muito easy galera Muito show de bola Aqui você também Não tem mais de BB ó Coloquei 3 E não tem mais nenhum aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa aquele like Se inscreva no canal Que vai ser Show de bola Me ajudando de mim Muito Compartilhe esse video Com seus amigos E é nóis galera Vamos que vamos Na vibe do moleque doido Um abraço Até o próximo vídeo E valeu Fuuu Tatatata Ah Tá ligado T Users